Não existe mais culpa em mim, tua graça me alcançou E desde que te encontrei, teu amor me fez tão lindo passado e me apagou Hoje digo que lhe pisou, e por onde eu estiver, vou contar sobre teu amor Se te entregou, só pra me salvar, nunca me deixou, posso confiar Se te entregou, só pra me salvar, nunca me deixou, o teu amor O teu amor Se te entregou, só pra me salvar, nunca me deixou, posso confiar Se te entregou, só pra me salvar, nunca me deixou, o teu amor Eu encabe no meu coração, ele é como um rio que corre em mim e transgorda a tua paz Seu amor me faz tão lindo, e eu quero ter mais esse amor, nunca me senti tão bem Se te entregou, só pra me salvar, nunca me deixou, o teu amor O teu amor O teu amor Se te entregou, só pra me salvar, nunca me deixou, posso confiar Se te entregou, só pra me salvar, nunca me deixou, o teu amor O teu amor O teu amor Oh, 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 oh Nem existiu mais como em mim, tua graça me alcançou Desde que te encontrei, teu amor me fez dão Meu passado eu me apacou, eu te digo que ele cresceu E para onde eu estiver, vou cantar sobre teu amor Que se entregou, só pra me salvar Nunca me deixou, posso confiar Que se entregou, só pra me salvar Nunca me deixou, teu amor